Fala galera, estamos aqui de Terezinossauro Fêmea na Ravina junto com outros Terezinossauros. Estamos aqui descansando por enquanto porque estamos em um evento do Prelude. Sim, estamos aqui de Tere como Fêmea, como vocês podem ver, e a gente vai migrar daqui a pouco para localizar outros Terezinossauros. Assim, um macho de cada grupo irá lutar para tentar, né, conquistar a gente aqui, as fêmeas. Briga, 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 briga. E vai ser o líder do nosso grupo para assim nos levarem para outro local. Então por enquanto a gente fica aqui descansando. Tem um Tere aqui do meu lado, aliás. O que você está querendo aí, cara? Olha, que eu ameaço aqui, eu sou uma fêmea nervosa. Ih, chegou outro. Ih, rapaz. Ih, me ameaça. Calma. Amizade aqui, calma, calma. Que isso, que agressividade. Enfim, vamos nos preparar aqui. Eu vou me alimentar e tomar água e daqui a pouco a gente começa. Evento iniciado e estamos avançando aqui. Olha só, tem uns filhotinhos aqui, pelo menos uns juvenis aqui do nosso lado. Alguns Tereis mais jovens. Vamos ter que protegê-los, né, no caso. Se bem que a fêmea, ela não protege. Mas enfim, vamos avançando aqui. Seguindo por aqui, observando ao redor para ver se terá algum carnívoro aqui no percurso. Olha, estão meio eufóricos aqui, ó. Já estou vendo que vai ter uma descidinha. Ah, não. Essa descidinha aqui é bem fácil. Eu achei que ia ser complicada. Acho que é mais para frente a complicada. Por enquanto, a gente vai observando aqui. Está ficando de dia agora. O outro está indo... O cara está indo por cima ali, ó. Vai fazer uns parkour agora. E, rapaz, esse local aqui na frente é meio complicado. Vamos ver. Ó, escutei T-Rex. Nossa. Bem aqui para frente. Ó. Lá para o... Olha lá o T-Rex. Caraca, tem um Rex descendo lá, ó. Ah, é aqui, ó. Desse dia complicada. Vambora. Parkourzinho aqui. Aí, passemos. Ah, até que foi fácil. Está certo. Ah, não. É essa aqui, galera. É essa aqui que é complexa. Vamos lá. Passando aqui. Uh. Quase quebrei a perna. Nossa, eu dei um saltinho. Vem, pessoal. Vambora que o Rex está vindo. Estão conversando. Tem dois Rex, na real. Vambora, vambora. Aí, o pessoal está avançando aqui. Por enquanto, a gente está safe. Ó, os Rex ameaçando. Eu não sei se os Rex... Vão tentar atravessar aquela... Aquele mini desfiladeirinho ali. Pode ser que eles tentem. Mas vai ser complicado. Se eles quebrarem a perna, já era para eles. Tem alguma coisa aqui. Ah. Giga. Tem um Giga para cá. E eu acho que os Rex acabaram de atacar um T-Rex. Olha lá os Rex lá. Caraca, a gente está sendo seguido. Vambora, vambora. Corre, corre, corre. Enfim, o que eu estava falando é que eu acho que os Rex acabaram de atacar um T-Rex que estava com a perna quebrada. Já vamos correr aqui. Estou escutando. Olha o Giga ali, ó. Já ameacei. Ele já viu a gente. Ele está seguindo a manada. Provavelmente vai tentar desviar dos Rex. O miserável é um gênio. Ai, não. Ele está aqui, galera. Ih, a fêmea quebrou a perna. Nossa. Vou ameaçar. Olha o Rex ali. Vou chamar a atenção do Rex. Pelo menos isso. Chamar a atenção dele aqui. E tem 2 Giga correndo ali. Opa, cadê a galera? Foi por aqui. Beleza, chamei a atenção do Rex. Eu acho que ele não viu o T-Rex e se escondeu. Maravilha. E tem um pequenininho aqui, ó. Tadinho do pequenininho. Não dá pra deixar ele sozinho, coitado. Tô contigo, pequeno. Vamos indo. Eu acho que os Gigas... Nossa. Devem ter ido atrás daquele T-Rex que quebrou a perna e se escondeu. Eu achei que ia conseguir chamar a atenção, mas pelo visto, não. Vamos aproveitar e chegar aqui e deitar agora. Aí, pronto. Tá vindo o pequenininho ali. Vamos descansar. Aí, já seguimos. 12 segundos depois... Essa, não. Os Gigas ali, ó. Vou ameaçar eles. Isso. São 3 Gigas. Caramba, eu achei que eram só 2. O outro se levantou e saiu correndo já. Ameaça. Isso aí, pessoal. Atravessem aí. Os pequenininhos têm que atravessar. Vamos ficar bem aqui na frente pra chamar a atenção dos Gigas. Fazer eles dispararem e os pequenininhos conseguirem passar. Aí, passaram. Vambora, vambora, vambora. Aí, atravessa pro outro lado. Beleza. Conseguimos. Olha eles ali. Vamos ameaçar. Ó, o pequenininho conseguiu se recuperar ali. Aí, ó. Conseguimos dar um cover pra eles poderem atravessar pro outro lado. E os Gigas tão na nossa cola. O pessoal tá todo reunido aqui. Daqui a pouco eu vou ter que me alimentar. Eu não sei pra onde o líder quer levar a gente. Na real, eu nem sei quem que é o líder. Talvez seja aquela fêmea ali, ó. Cadê os Gigas? Foram pro outro lado? Caraca, despistamos eles. Beleza. Olha só. Respeita essa Giga. Respeita a gente aqui. E, opa. Tem comida aqui, ó. Ah, agora sim, galera. É aí que eu me refiro. Eu não acredito. Comida fresquinha? Ah, não, pessoal. Ah, não. O cara acabou de aparecer ali. Aquele que quebrou a perna tá vivo. O cara conseguiu dar um Jux. Um Olé. Nos Gigas e nos Rex. Os Rex, na verdade, porque eram mais de um, né? Eita, o cara é ninja. O cara é muito ninja. Ele tá vindo ali pelo matinho. Utilizando a folhagem ao favor dele. Ó, o Rex aqui. Nossa, velho, do nada. Não. Tá vindo na minha direção. Cara, ele tá vindo na minha direção mesmo. Corre, 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 corre. Socorro, socorro. Ai, consegui fugir. Por que o cara veio reto em mim? Ai, olha isso. Toma. Caiu. Toma essa. O cara veio reto em mim? Ele poderia ter mordido todo mundo. O cara veio reto em mim. Beleza, né? Eu sou o foco dos carnívoros agora. Pronto. Vamos seguir aqui tranquilos depois. Desse mini ataque cardíaco sinistro. Tamo vivo, galera. Estamos bem. Glória. Depois daquele leve susto, já estamos nos aproximando aqui do local onde haverá batalha. Ainda falta um pouquinho para andar, mas a gente tá bem agora. Tem ainda alguns terezinossauros que ficaram para trás, mas eles já estão se aproximando também. Vamos indo aqui. Acho que aqui não vai ter nada. Deixa eu ver. Tá suave. Eu acho que a gente eliminou o Rex, que era o territorial aqui, o líder do território, o que tava mandando aqui na região. É a fêmea o líder. Ah, eu sabia. Olha só, não é que era a fêmea mesmo? Aí, ó. Fêmea mandando em geral aqui. Então, é pra cá. Vamos seguir ela. Ficar olhando aqui em volta. Tem mais um terezin chegando ali. Beleza. Por enquanto, tá tranquilo, galera. Oh, será que não? Ai, não. Dilophosaurus. Pelo menos eu escutei um deles. E giganotossauros. Devem ser aqueles mesmos que estavam atrás de nós antes. Mas esse... Ah, tá ali o dilo, ó. Tô vendo ele. É um verdinho ali, ó. Vou ameaçar. Olha ele ali. É que dilo... Tá em posição de bote? Vem aqui então, dilo. Vem. Tu mesmo. Vem na minha. É que dilo, tipo... Claro, é difícil ele eliminar um tere. Obviamente. Mas ele incomoda bastante. Ainda mais pelo sangramento. A gente tem que ficar atento com ele. E sangramento, né, em herbívoro, vocês sabem como é que é. É um pesadelo. E agora aqui tem um pouco de água pra gente se abastecer. Aí, todo mundo aqui tomando. Vamos atravessar um pro outro lado. Vamos atravessar ali também. Giganoto. Pra cá. Vou deitar um pouco. Enquanto isso. E parece que tem um cara indo ali, ó. É o batedor. Ele vai verificar se eles estão longe. Eu acho que não, hein. Cuidado. Tá, tem uma fêmea aqui. A líder, eu não sei onde ela tá. Acho que é aquela ali, será? Não, acho que não. Ó, voltou correndo. Ih, se voltou correndo... É porque viu alguma coisa. Opa, aqui na frente tem um Giga. Eu não tô vendo eles. Cadê? Tem uns Teri correndo ali. Vou ameaçar aqui porque eles estavam ameaçando. Ué, cadê? Ó, tem uma movimentação. Já correu aqui. E aí, galera? Cadê o perigo? Onde é que ele está? Ó, aqui pro lado. Ameaça. Vambora. Corre pra cá. Vamos ver. Tá ali, ó. Tá bem machucado. Caraca, tá muito machucado. Ha, toma essa aí, Giga. E tem outro aqui atrás. Os 3 Gigas. Tão ali, ó. Caraca, são aqueles mesmos Gigas. De lá de atrás. Conseguiram rastrear a gente. E tem um outro que tá machucadão. Que é esse que a gente viu agora. Tenho vontade de dar um tapa nele. Só um tapinha. Só pra se ligar. Será que esse Giga aí faz parte daquele grupo? Vamos ver. Olha ele mordendo. Nossa. Tomou um mordido aqui. Ih, rapaz. Ah, vou ter que dar um tapa pra ajudar. Será que eu não tô enxergando mais ele? Sumiu. O cara desapareceu no meio da mata. Ali, ó. Os Giga tão... Nossa, já era. Caiu. Caiu o Tere. Perdemos o Tere, galera. Não deu pra ajudar. Infelizmente, não rolou. 3 e 28 da manhã. Bom, galera. É o seguinte. O pessoal se reuniu aqui já. E eu tô deitado aqui no meio. Porque eu acabei tomando uma mordida. Não vi do que que era. Passou muito rápido. Eu tava de costa. E eu tô sangrando agora. Não é muito. Vocês podem ver aqui, ó. 1,25. Tô só esperando o sangramento sair. Pra poder avançar. E já escutei um Carnotauro. Então... Né? Tomara que a gente consiga encontrar a manada. Olha só. Um Tere acabou de voltar aqui. Caraca. Obrigado, Tere. Tô só recuperando aqui. Eu tô sangrando. 0,25 agora. 0,25. Vambora. Dá pra dar mordida que eu tomei. Eu nem sei de onde veio. E eu acho que já teve a disputa. Não sei. Porque... Infelizmente, quando eles se juntaram, não pude. Né? Porque eu tava mordido. Eu tive que deitar e me esconder, né? Senão... Ia falecer. Ó. Carnotauro aqui do lado. Carno o quê? Carnotauro, os malvadões com a boca cheia de dentes. Vamos! Tá passando ali, ó. Acho que ele me viu. Eu acho que ele me viu. Vou ter que me levantar. 0,25. Tá aqui, ó. Ai, galera. Carninho. Será que foi um Carno? Giga. Ih, rapaz. Eu sei que não foi uma coisa muito grande. Tem outro Carno aqui. Ai, galera. Ai, galera. Complicou demais. Complicou demais. A gente está acertando. Ó o Giga ali. Até desliguei. Ó o Giga aqui. Fechei o olho. Vocês viram? Ficou tudo preto. Aí. Pronto. Vambora. 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 Corre. 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 Vambora. Corre. Toda velocidade. Corre a toda velocidade. Vem, Tere. Isso aí. Cadê? Onde é que está? Nossa, só está eu e ele aqui. Qualquer coisa, Tere. Eu fico para trás. Não tem problema. Porque isso é coisa de herói. Estamos nos alimentando agora. Eu aqui e o meu companheiro. E até agora a gente não encontrou nenhum carnívoro. Ainda estamos isolados. Nos alimentando aqui. Só a gente está meio preso aqui nessa montanha. Não sei exatamente como descer. Será que é por aqui? Eu acho que é por aqui. Estou escutando Terezinossauro. Mas o problema é que cada vez mais eles se afastam. E cada vez mais fica mais difícil de encontrá-los. Mas estamos indo. Caraca, galera. Ficaram em silêncio agora. Gritaram. Para cá. Vambora. Aê, galera. Eu acho que conseguimos. É aqui. Olha só eles aqui. Caraca, galera. Conseguimos. Nossa. Encontramos a manada. Eu achei que a gente não ia conseguir. Mas... Olha o cara foi devorado aqui. Pela árvore. Mas conseguimos encontrar o grande grupo. Aê. Isso aí. Agora estoura o meu ouvido aqui. O meu fone. Muito bom. Conseguimos localizar aqui a manada. Que provavelmente agora já deve estar chegando no seu objetivo final. Mas bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça ainda de deixar o seu likezão. E principalmente o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Final feliz. E agora a gente já está chegando então. No final do evento. Infelizmente não deu para ver a disputa. Mas é isso aí, né, galera. Fica para uma próxima. Infelizmente a gente se filhou do nada. Já estou recuperado. Está valendo já. Pelo menos encontramos a manada, né. É um final feliz. Aqui. E não é que a gente estava perto mesmo. Chegamos aqui finalmente. O pessoal gritando aqui loucamente agora. Maravilha. Muito bom, galera. Muito bom. Vamos deitar aqui. Tem alguns que estão atravessando. Aê, galera. Isso aí, velho. Agora sim. Valeu. Vamos atravessar também ali para se juntar com o pessoal, né. Espera aí. Aí, ó. Agora sim. Aqui é melhor. Valeu, então. Muito obrigado. E fui. Fui. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti